A Netflix não coloca o dedo em nada? Cara, vou dizer, tem questões Uma questão ou outra Opa, vocês estão exagerando aqui E aí a gente negocia Algumas coisas a gente abre mão e fala Ok, tudo bem, não vai doer se perder isso aqui Mas tem coisas que a gente fala, isso aqui não E aí chega É deles ou é de vocês? É deles É produção Netflix é deles, exatamente É uma questão hoje Do direito autoral do filme No streaming, isso está para ser regulamentado ainda Mas aí a gente fez um acordo que foi vantajoso Para todo mundo, então assim A gente lamenta, a gente perdeu um pouco Os direitos ali, mas Em compensação, o que a gente ganha Em contrapartida A gente tem uma relação ótima com eles Eu pretendo continuar trabalhando mais para a Netflix E eles também, espero que continuem Gosto muito mesmo da empresa Eles acompanham as filmagens? Sim, acompanho as filmagens Cara, eu vou falar Eles sabem o que estão fazendo Tem gente de fora já com essa expertise E no Brasil já também Eles pegaram bons nomes para o pessoal que trabalha aqui É bem legal, cara Porque a relação mudou, sabia? Quando eu vendi meu especial para a Netflix Eles não produziam nada Eles só compravam, pagavam o direito por Acho que era um ano e meio E depois eles podiam renovar ou não E agora não, eles querem produção Netflix É outro pensamento E a gente conseguiu uma coisa Mas tá por quê, né? Sim, porque vai das outras streamings Exatamente Os caras pegavam dos outros E tal, o pessoal Agora acabou, vou fazer o meu streaming E eles perceberam também Que assim, as produções nacionais funcionam Funcionam, não audiência aqui Porra, o especial do Tiago Ventura Ficou não sei quanto tempo Pois é Explodiu, cara Explodiu Não, é assim A galera tá entendendo aqui Tá entendendo, entendeu? E tem que, sabe? Caramba, como eu falei Somos 200 milhões de habitantes É, entendeu? É o quinto país mais populoso do mundo Será que a gente não sabe fazer comédia para a gente mesmo? Exato Claro que sabemos Então assim, estamos aí sabendo fazer Fazendo, produzindo E assim, é muito legal que assim Durante anos a Netflix Dos últimos 10, assim O tempo que a Netflix entrou no Brasil Durante anos eles procuraram a gente Para fazer série Não queriam fazer filme Ah, é? Não queriam fazer filme O que não queremos fazer filme E aí eu falava Antes mesmo do Adrian Muser Ser o gerente de conteúdo lá Eu falava assim Nem lembro o nome das pessoas Com quem Desculpa falhar aqui Mas realmente não lembro Eu falava Olha só Por que não fazer originais brasileiros? Porque cinema é caro Não rende tanto E a gente que prefere seriado Porque ocupa mais espaço Rebecute mais Não sei o que Eu falei, olha Desculpa, seriado Eu não quero no momento mesmo Não quero, não quero, não quero Enfim Só que procuraram a gente Três, quatro vezes Porque a gente fazia um sucesso no cinema Opa, lembrava da gente O povo não quer não Seriado não Até o dia que eles toparam Porque a gente forçou isso A gente Assim Digo, a gente Eu e Santucci Eu pensamento errado Eles estão pensando em watch time Eu quero segurar o cara De seis, sete episódios Olha, faz um bom filme Segura E eles começaram a ver lá fora também Que os filmes rendiam muito É que pra eles o que acontece O filme é o seguinte Todos os filmes da Netflix Bombam num primeiro momento Fica um mês ali assim E daqui a pouco O seriado Ele fica mais tempo Segurando o público Quando sai uma temporada nova Uma temporada nova Atrai Atrai As primeiras Então eu consigo entender Só que eu acho Que eu falo assim Quem quer fazer seriado Faça É a melhor casa Pra fazer seriado Eu acho que tá ali Entendeu Mas eu acho que tem um espaço Pro filme também Pro público Que quer sentar E ver uma obra Do começo ao fim E não quer acompanhar nada Esse público existe Eu tô numa fase De saco cheio de seriado É tanto seriado Hoje eu quero ver um filme Eu não quero ver uma coisa Que eu vou ter que perder O meu final de semana inteira Exatamente Não, é assim O seriado tem que ser mais curto Eu gosto do Sussection Porque ele é bom E é curto É oito episódios Dez episódios por temporário Entendeu Como eu falei aqui Então assim Eu gosto por causa disso Entendeu Assim, o Chernobyl Perfeito Perfeito Minissérie perfeita Perfeita É redonda no início ao fim Quatro episódios Não precisa mais do que isso Clickbait Com assistir esses vídeos Exatamente A mesma coisa Então assim E o filme O legal do streaming É que você não tem tempo Então você pode fazer Um filme maior Então assim Porque no cinema Você tem que fazer Um filme de uma hora e meia Pra poder ter número de sessões Pra poder se pagar No streaming não No streaming você pode fazer Um filme de três, quatro horas Claro que a gente vai fazer Uma comédia de três, quatro horas Que a gente é maluco Mas assim Uma comédia sustenta o máximo Duas ali lá Mas assim A gente quer A gente brinca mais Tem mais liberdade Pra brincar com o tempo ali E aí E aí E aí Tchau, tchau.